Bom dia a todos! Estamos hoje no povoado de Coqueiro, na quadra municipal da cidade de São Bernardo. Hoje está dando o início dos Jogos Interclasse. Vamos acompanhar hoje os Jogos Interclasse entre os alunos do Colégio do Povoado de Coqueiro. Estamos aqui no momento, fazendo toda a transmissão ao vivo, nos Jogos Interclasse do Colégio do Povoado de Coqueiro. Vamos acompanhar! Bom dia! Hoje nós estamos com a coordenadora, né? E a coordenadora vai falar um pouco sobre o que representa esses Jogos Interclasse. Coordenadora, qual é a importância desse jogo que vai já iniciar? Bom, a nossa escola tem como objetivo e missão desenvolver habilidades emocionais nas crianças e nos jovens. Os campeonatos servem exatamente para isso, para a gente poder fazer com que esses alunos aprendam as habilidades de competição, de respeito muito entre aquele que ganha e aquele que perde, o que é muito importante na convivência em sociedade. Por isso, a gente está desenvolvendo projetos que visem o desenvolvimento dessas capacidades e os Jogos Interclasses estão incluídos como uma das formas para desenvolver essas habilidades. Muito obrigado! Estão aqui as palavras da coordenadora, né? Solange, do Colégio do Povoado de Coqueiro. Vamos acompanhar os jogos, gente! Dado o início, Jogos Interclasses, na quadra municipal poliesportiva do Povoado de Coqueiro. As duas equipes femininas estão se enfrentando nesse momento, nos Jogos Interclasses do Povoado de Coqueiro. Vamos acompanhar o jogo! Todos os alunos reunidos nesse momento, alunos do Povoado de Pedrinhas, Corteirinha, Coqueiro, Mico Iba, Mubassa, estão reunidos hoje nos Jogos Interclasses, organizados pela coordenadora Solange. A equipe do Colégio de Coqueiro abriu o placar nesse momento, um belo gol da jogadora da equipe do Colégio de Coqueiro. Vamos acompanhar o jogo! A torcida Afórica nesse momento está torcendo para as suas equipes. Jogos Interclasses do Povoado de Coqueiro. E a abertura foi com a equipe das meninas femininas. Nesse momento estão se enfrentando. A equipe de Coqueiro está ganhando por 1 a 0. E logo após vai ser, os meninos masculinos vão dar a abertura dos Jogos Interclasses do Colégio de Coqueiro. Vamos acompanhar o jogo! A equipe do Colégio de Coqueiro. A CIDADE NO BRASIL MÚSICA